Boletim Policial, oferecimento Infraex Prefabricados, indústria de estruturas pré-fabricadas de concreto, as melhores soluções para sua obra. Faça seu orçamento e solicite uma visita 549-9914-7533. Visite-nos também em nosso Facebook e acesse nosso site www.infraexprefabricados.com Um caso de desaparecimento registrado na cidade de Nova Mutum, no Mato Grosso, teve seu fim registrado no interior de Erechim nesta quarta-feira. A adolescente Jeanne Irian Bergamo Campos, de 14 anos, que estava desaparecida desde o dia 8 de agosto, quando saiu de casa para ir à escola, foi localizada pela Polícia Civil Gaúcha em uma casa que fica na divisa de Erechim com Áurea. Ela relatou aos policiais que pegou carona com caminhoneiros para chegar ao Rio Grande do Sul. Populares viram a garota entrando em uma caminhonete branca com placas de Erechim. A Polícia Civil vai investigar o caso. A jovem foi encontrada na companhia de um namorado e disse que não pretende voltar ao Mato Grosso. A mãe de Jeanne está viajando para Erechim para conversar com a filha. O Conselho Tutelar acompanha a situação.